Estamos mais uma vez aqui com o programa Ciência e Fé. Eu sou o pastor Silveiro Pérez, sou historiador, professor de filosofia, teologia e trazemos aqui grandes esclarecimentos para você dentro da ciência e dentro da fé, fazendo aqui um análise de como a fé pode ajudar você e também algumas áreas da ciência. Nós daremos continuidade hoje com a nossa entrevistada, que é a psicóloga e pastora Rosinei Maciel. Então você vai saber mais sobre a psicologia infantil. Está no ar o programa Ciência e Fé. Estamos no ar então, aqui, falando sobre a psicologia infantil com a psicóloga Rosinei Maciel. Boa noite, pastor. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, José. Estamos continuando a nossa programação. Teve uma grande audiência aquele primeiro programa. Sei que muitos pais, foi muito esclarecedor para muitas mães, muito papai aí, todo aquilo que você repassou. E hoje estaremos falando mais algumas orientações, mas também estaremos falando sobre limites. Essa palavra limite hoje, que a pós-modernidade é marcada pela falta de limite. Ninguém me coloca limite. É o pensamento livre. A pessoa ou ela vai para um fundamentalismo, ou ela vai para um grande liberalismo. Hoje nós, na pós-modernidade, os sociólogos estão chamando assim que nós não temos pensamentos fechados. Pensamentos que delineiam a cobertura, o comportamento. Então, todo mundo é livre para ser o que quer. Muitas vezes, ele vai ultrapassar o limite e vai ter que ser ferido, porque quando você ultrapassa um limite, você fere o outro. A sua liberdade vai até onde vai do outro. Na criação dos filhos, doutora, qual a importância do limite? A criança precisa mesmo de limite? A criança precisa mesmo de limite. Eu acho que hoje há uma deturpação da palavra limite. As pessoas estão meio confusas sobre limite, porque muitas pessoas confundem limite com punição. E o que nós precisamos de entender é que o ser humano, principalmente as crianças em formação, elas precisam de limite. Como todos nós precisamos de limites. E em toda casa, em todo lar, há regras. Então, na minha casa, mesmo que não sejam escritas, há regras, algumas diferentes da sua casa, que também não são escritas. Mas há regras, então, porque cada um tem a sua história, cada lar tem a sua história, na minha casa nós teremos regras que talvez, na sua, ela é diferente, vista de uma forma diferente. Mas o limite, ele tem que acontecer na vida da criança, na educação da criança. O que os pais têm que entender é que se colocar limite, sem um acolhimento primeiro, sem aquele amor, sem aquele afago, a criança não vai entender que esse limite que está sendo colocado é para o bem dela. Vai entender como punição mesmo. Porque se não há afeto, se não há um cuidado, um amor, ela vai entender que, puxa, você não pode assistir televisão depois das 22 horas. Puxa vida, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, não entende a minha necessidade. Mas se há, né, aquele relacionamento gostoso, né, aconchegante, próximo, Quando os pais falarem, olha, depois de 22 horas, você não poderá assistir mais televisão, porque você precisa de ter uma, uma boa noite de sono, dormir no mínimo 8 horas por dia, e como você acorda cedo, o seu limite para assistir televisão é até 22 horas. É bem diferente se colocar dessa forma. Mas se não houver, né, um relacionamento legal, o limite, ele é visto como punição. Então, limite sem amor é punição. Mas amor sem limite não é uma coisa legal. Eu acho que é quase que um desprezo. Porque se eu amo, eu cuido. Então, quando eu tenho amor, eu vou demonstrar esse amor através também do limite. Mas se eu também quero demonstrar o amor e aí eu acho que meu filho pode tudo, ele pode todas as coisas, Eu não estou amando, né, os meus filhos, eu não estou demonstrando amor. E eu costumo falar, e eu falo assim que, às vezes, na nossa casa, nós tratamos os nossos filhos de uma forma. E eles podem, né, fazer determinadas coisas, porque é dentro da nossa casa. Mas eu tenho que mostrar para eles que o comportamento numa outra casa deve ser diferente. Por exemplo, eu falo para os meus filhos assim, e é assim mesmo que eu vejo, que os meus filhos são os meninos mais lindos do mundo. E é assim que eu vejo mesmo, eles são os mais lindos do mundo, né? Quem vê assim pensa que são pequenininhos. Mas eles são lindos mesmo. Mas quando eu estava conversando e eu sempre falava com eles, lindo, lindo, da mamãe, aquela coisa, eu tive a sabedoria de falar para eles assim, olha, para mim, vocês são os meninos mais lindos do mundo. Mas lá fora, vocês são lindos também, mas vão conviver com outros meninos muito lindos. Porque em outra casa, a mãe também fala que os filhos dela são os mais lindos do mundo. Então, eu preciso de mostrar para os meus filhos que na nossa casa nós temos um comportamento e tudo mais, mas eu devo ensinar para eles o comportamento fora da casa, é extramuro. E às vezes isso não fica muito nítido para os pais e nem para as crianças. Então, eles acham que em casa eles podem dormir até tarde, ou podem fazer bagunça, não arrumar a cama e essas coisas. E quando chega lá fora, às vezes eles não são pessoas assim, queridas, as pessoas evitam, porque não foram orientadas. Então, o limite tem que existir, não tem como fugir disso. Tem um texto interessante, falando de limites, porque Deus, a gente relaciona com Deus com limites. Os mandamentos, a graça de Deus, ela nos perdoa, ela nos capacita, mas a própria graça traz dentro dela o amor com limite. Então, no texto de Hebreus 12, começa assim, 12.1 Nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que contra si mesmo suportou tal contradição dos pecados para que não enfraqueçais e nem desfaleçam o seu ânimo. Vocês não têm resistido até o sangue. Naquela época, alguns cristãos foram mortos, resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele for desrepreendido, porque o Senhor corrige o filho que ama. E ele recebe por filho e corrige. Então, Deus nos ama e Deus nos corrige. Por amor, né? O amor está relacionado com a correção, com o limite também. Quem ama, corrige. Não é verdade? É um cuidado. É um cuidado, né? Eu pude ver isso com as minhas filhas. Quando eu errei e apenas punissem amor, eu fui lá, abracei e falei assim, Filhas, seu pai errou, papai errou, você me perdoa, porque eu puni vocês, mas por causa de uma ira, por causa de uma coisa impensada. Então, a única coisa a fazer é pedir perdão. Esse foi mais ou menos a maneira. E elas riam depois, falaram, não pai, então tá, eu te perdoo. Mas quando a gente corrigia, assim, com amor, depois elas ficavam alegres. A gente via que havia crescimento. O caminho está por aí, né? Porque está um dilema hoje na sociedade, né? Que o cristianismo ensina que o limite inclui uma palmadinha no bumbum. Várias correntes da psicologia falam que isto é violência. Aonde está o equilíbrio? Justamente, aonde está o equilíbrio. Porque quando você disciplina o seu filho com amor, ele não vai ficar traumatizado. Mas se for com amor. E muitos pais, infelizmente, eles às vezes falam assim, olha, se você fizer isso, eu vou te bater. Aí não, o menino faz, da próxima eu vou te corrigir. Sabe? Só que depois, quando ele vai realmente corrigir, ele já está tão irado, que aí não é mais uma correção. Então, não vai ser mais educativo. Aí uma explosão de iras. Justamente, não vai ser mais educativo. Vai ser punição. Então, a criança não aprendeu nada. Sabe? Não houve crescimento. Muito pelo contrário, houve um distanciamento entre pai e filho, pais e filhos. E o que a Bíblia diz, é que nós devemos corrigir os nossos filhos com amor. Se eu corrijo com amor, e aí eu acho que nós pais devemos sempre pedir a direção do Senhor, sabedoria e estratégia de como melhor corrigir os nossos filhos. Quando eu corrijo com amor e falo mesmo o que está acontecendo e por que eu estou corrigindo, se eu estou privando de alguma coisa, se é de televisão ou mesmo do celular, que é tão querido para os meninos, mas eu também preciso te falar para eles, olha, por causa disso, disso, disso e disso. Porque eles vão entender que não é simplesmente porque eu sou mãe que eu vou punir. Mas é porque, de acordo com o comportamento que ele fez, um ato dele, ele está sendo corrigido. E é por isso que hoje os pais precisam colocar essas regras dentro de casa. Porque se colocarem as regras, a gente fala sobre os combinados. Se há acordo, e a Bíblia diz que quando há acordo, as coisas fluem, né? Sem acordo não dá para a gente andar junto. Se há acordo dentro de casa, então os pais deixam bem claro as regras. Se a criança ou adolescente, se ele vai infringir ou burlar essas regras, há uma consequência. Sempre há consequência nos nossos atos. Então, se há, né, burlou uma regra, a consequência, ela deve ser pontuada. Olha, meu filho, nós combinamos assim, 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 e você não cumpriu a sua parte. Então, agora, a minha parte é colocar uma regra ou te privar de alguma coisa, né? Seja o que for. Mas isso tem que ser bem claro, tanto para o pai quanto para os filhos. E tem uma idade correta? Até que idade, assim, no que você tem atendido, estudado na sua prática, até que idade a criança, ela precisa de ser colocada no limite nela? Ou será que não tem idade? Sete anos, então alguém fala, não, até sete anos, se você não conseguir colocar limite nesse menino, depois ele está perdido. Existe essa, esses sete anos mesmo? Pois é, olha para você ver, ser humano, ele não fica numa forma. Então, você fala assim, olha, até sete anos, mas não é assim, porque até sete anos, ele está numa fase da vida. Os limites são um tipo de limite. Mas quando ele tiver dez anos, os limites serão outros. Quando for adolescente mesmo, os limites também serão outros. Inclusive, a forma de correção será outra, né? Justamente, justamente. Eu tenho que dar uma correção que o meu filho vai entender. Se eu der uma correção para ele, olha, um menino de cinco anos, você vai ficar um mês sem assistir o seu desenho favorito. Puxa vida, será que ele vai internalizar isso? Mas se eu falar com um menino maior, alguma outra coisa, ele tem que entender que ele está sendo privado, de uma coisa que ele gosta, geralmente é assim, para sentir, né? Mas porque houve uma quebra de regra, porque ele não se comportou da forma como havia sido combinado com os pais. Mas cada um, eu tenho que atingir a idade de cada um, o nível de entendimento de cada um. Com um menino de quatro anos, eu não vou falar da mesma forma que eu falo com um menino de 14, mas também não vou falar da mesma forma que eu falo com um menino de 13, como se ele tivesse três aninhos. Eu preciso de entender. Então, o limite, primeiramente, é para os pais. Os pais precisam entender o limite que será colocado para ele alcançar o objetivo dele. Do contrário, não vai surtir efeito, aliás, efeito vai surtir, né? Que, infelizmente, é negativo. Então, eu vou ficar frustrada porque eu coloquei um castigo para o meu filho, eu o corrigi de uma forma, mas já estou percebendo que eu falo, 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 corrijo, 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 e ele continua com o mesmo comportamento. É porque está faltando acordo nisso aí e esclarecimento das regras que há em cada lar. E agora a pergunta que não quer calar, né? Agora, o cristianismo e a psicologia. A palmada. Tem um lugarzinho ali chamado Bumbum que parece que, de vez em quando, uma birra muito forte, uma criança muito autoritária, que ela realmente não consegue ver o limite nos pais. Está valendo ainda a palmada. Eu sei que, juridicamente, parece que não, né? Pois é. Mas a Bíblia fala, corrija o teu filho com a vara, né? Isso, sim. Que você livrará a sua alma do inferno. É muito forte isso, né? É verdade, é verdade. Eu já quero dar testemunho, quero falar para vocês aqui que estão nos ouvidos, que eu criei minhas filhas com a palmada, né? Mas com amor. Nunca com expressão de ira, tudo. E elas são, pelo menos elas falam para mim, que são apaixonadas no pai. E aí? Agora eu vou te colocar numa sala, num canto, como psicóloga, como pastor e como mãe. Você agora tem três posições. Justamente, então. Vou falar eu como filha, que eu também recebi umas palmadas da minha mãe. Te saiu bem agora, hein? Eu recebi umas palmadas da minha mãe e não me fizeram mal. Eu sei que foi para o meu bem, eu entendi. E como mãe, eu procurei sempre conversar com os meus filhos. Mas, se houve a necessidade de uma palmada, ela aconteceu, sim. E, pela palavra de Deus, que é o meu norte, se há necessidade, desde que o pai já conversou, já esclareceu, já tentou várias outras formas de atingir o objetivo dele na correção, se houver necessidade, para mim, se for com amor, se for com carinho, com sabedoria, de acordo com a Bíblia, eu concordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o meu norte. O que acontece é que, às vezes, eu estava falando antes sobre isso, se não há uma proximidade dos pais com os filhos, mesmo se o pai chegar e fizer uma carícia um pouco mais forte no menino, já fala assim, não, eu não aceito isso. Mas, se não há esse conhecimento, uma reciprocidade de afeto, as coisas não vão caminhar bem. E a palavra de Deus diz que você pode se incorrigir o seu filho com amor. Se o pai não souber como corrigir o filho, ao invés de achar que uma palmada não vai adiantar, o pai vai espancar. E isso realmente é é terrível, é triste e ainda é contra a lei. Porque se o pai tem que conseguir a atenção do filho ou a obediência do filho através do espancamento, então deixa o menino cheio de marca, atinge o rosto, que é uma falta de respeito, essas coisas que vão machucar, que vão ferir não só o físico, mas vão ferir a alma do filho, seja criança, seja adolescente, isso não é uma coisa legal. Puxar a ovelha, beliscar, isso faz a irritação. Isso é agressivo, isso dói, isso dói mais do que realmente uma palmada bem dada no bumbum da criança. Depende também da criança. Aquela criança que ela tem muita dificuldade de obedecer os pais, ela cresce muito cheia de si, essa criança às vezes ela precisa ter uma correção mais elaborada. Mas já tem pessoas, uma criança que tem uma natureza boa, eu tenho uns primos que são assim, eles nunca precisaram levar a palmada, porque eles já nasceram com aquela natureza boa. Até hoje são muito educados. Pois é, mas cada um, é cada um. Se nós, e nós falamos no programa anterior, que se os pais tiverem um tempo para conhecer os filhos e se darem a conhecer aos filhos, o relacionamento vai ser legal. Então, não precisa de chegar na palmada, mas eu vou respeitar. Às vezes o meu filho, esse que precisou de uma palmada, mas num outro comportamento o meu filho, a gente conversou e ele entendeu e já mudou. mas cada um é cada um. Isso é importante da gente entender, porque antes deles serem meus filhos, eles são pessoas. Então, eles têm a opinião e tudo mais. A minha referência é muito importante. Às vezes a gente fala assim, olha, eu falo, falo, falo e o meu filho não compreende. Mas, às vezes, eu estou falando com as palavras, mas o meu comportamento está distorcendo tudo que eu estou falando. e os pais, nós pais, nós precisamos de ver como que nós estamos vivendo a nossa vida. Se é uma vida que está sendo bons exemplos ou se é uma vida que está trazendo uma referência ruim para os nossos filhos, porque depois nós vamos cobrar deles algo que nós não vivemos. E aí, como que eu vou corrigir? Se eu não der tempo também, se eu não der qualidade, eu também tenho que eliminar a palmada, porque a palmada, ela funciona. com reciprocidade. O limite sem amor é punição. Vamos cair de novo na punição. Castigo. Justamente. Então, não vai surtir efeito. Mas, o amor também, sem limite, ele é desprezo. É assim que eu considero. É um desprezo. Então, você pode fazer o que você quiser, você pode chegar a hora que você quiser, você pode andar com quem você quiser. Eu não quero saber se você vai ficar a noite inteira no Facebook, não vai precisar de dormir. e sabe, essas coisas não é tipo assim, ah, então meu filho pode porque eu o respeito. Eu acho que é um baita desprezo, porque se eu amo o meu filho, eu vou querer saber, vou colocar alguns limites para ele, até mesmo para conservar a saúde. Então, eu vou saber, eu vou me interessar pelos colegas. e essas coisas, tem algumas pessoas que não, que tem valores muito diferentes. E aí, nós, como pais, nós vamos conversar com os nossos filhos, olha, nossos valores são esses, esses e esses, esses valores aqui trazem essa e essa consequência, não gostaríamos que você passasse por isso. Então, a conversa ainda é a melhor forma de impactar as pessoas. Então, teve uma experiência comigo interessante porque minha filha saiu para jantar junto com a colega e a logística delas não foi muito legal, não é? Foram de táxi para voltar de táxi. Não acharam, o lugar era meio ermo, o Rio de Janeiro muito perigoso, não acharam táxi, me ligaram. Eu peguei e fui lá buscá-la. Na volta, eu vim, né, pagando o sapo do pai, né? Minha filha, vocês quando saíram tem que ter uma logística melhor aí, tal, tal. Aí, falei com ela, falei com a colega dela, olha, vocês deviam estar pensando, se deu uma bronca nas duas, né? E o interessante é que na volta ela falou assim, pai, essa minha colega estava conversando comigo justamente porque o pai dela é muito ausente. Eu falei assim, minha filha, então ela vai gostar do que eu falei, você vai ver. Aí, passou dois dias e ela falou assim, pai, a menina ficou teu fã porque a gente colocou o limite, mas eu falei para a colega, estou fazendo isso como um pai para você. né? Falando. Então, isso trouxe um limite na menina que tinha uma demanda de reclamação de um pai ausente. Achei essa uma experiência interessante. Mas é legal nessa experiência que a sua filha, mesmo não tendo feito uma logística legal e tudo, mas ela sabia que ela podia telefonar para o pai porque há uma referência boa. E aí, ela telefonou e ela já sabia como ela conhece, ela sabia que ia escutar alguma coisa. mas ainda assim, o cuidado, ela sabia que ela ia receber um cuidado, ela foi acolhida, ela sabia disso, desse acolhimento, que é muito diferente de, por exemplo, se não tivesse um relacionamento legal, nossa vida, e agora como que nós vamos fazer? E aí, telefona para um amigo ou alguma pessoa, sabe? Enquanto você estava lá e poderia ir, disponível, poderia ir. Mas se não há essa troca, essa proximidade, os pais hoje, eles precisam de fazer isso, de buscar, de aproximar e entender que não é o limite que vai fazer com que o seu filho se afaste de você. Muito pelo contrário. Novamente, se houver o limite com o amor, aliás, o amor com o limite, você será solicitado sim. Você vai falar assim, olha, você vai numa festa e tantas horas eu te busco. Então o menino sabe, mesmo se o seu pai a festa é legal demais, pode ser meia hora, tá beleza, meia hora e aí tá buscando. Mas se não houver, sabe, essa proximidade, aí eles fazem o quê? Começam a burlar. Pai, eu vou na casa de fulano, mas vai na casa de uma outra pessoa. Pai, eu vou fazer um trabalho na escola, mas tá fazendo uma outra coisa. E isso acontece mesmo. Sabe? Regras, elas são burladas, mas se, às vezes, as pessoas fazem isso como se fosse a regra deles, não exceção. Olha, aconteceu isso, pai, mas a gente foi pra um outro lugar porque a mãe do fulano não tava, nós fomos pra casa de outro. São exceções que deveriam, que podem acontecer, mas muitos, por não terem um relacionamento legal com os pais, eles burlam as regras o tempo inteiro. E aí, como você vai colocar limite? Sabe? Não vai dar certo. Por isso, você aproxima, você acolhe o seu filho, você demonstra amor e coloca limite. Mas se você colocar o limite o tempo inteiro, ele não vai se sentir amado, nem protegido, porque o nosso intuito como pais é esse, nós colocamos limites como proteção e como também uma forma de crescimento. Mas se não houver, sabe, essa interação, o amor, o acolhimento, o respeito, o limite não acontece. Mas se não houver também limite e esse cuidado, o amor também não acontece. Tem que estar junto. Tanto a tirania quanto a liberdade de mais são dois extremos. Justamente, e extremo não é certo. Nós temos que ter um limite. A gente está vendo aí o fundamentalismo, o que causa a falta de limites, cristãos sendo decepados, meninas sendo estrupadas. Quer dizer, se houvesse pais que deram limites, limites ao ser humano, de não fazer isso com o próximo. O respeito. O respeito. É isso aí. Então, a gente está numa sociedade pós-moderna onde o limite, infelizmente, é questionado de maneira errada. Porque o amor não está sendo vivenciado da forma correta. Exatamente. Então, como as pessoas... Se eu amo, coloco limite. Justamente. Como hoje as pessoas estão muito afastadas do amor, lembrando que Deus é amor, as coisas não acontecem da forma desejada. Então, nos lados está faltando mesmo amor e está faltando Deus. E aí? As igrejas evangélicas estão enchendo também por isso. Muitos jovens estão vindo buscar limites dentro da igreja. Limites sexuais, limites paternos, maternos, limites de conduta moral, limites sobre drogas. As igrejas estão crescendo. É, mas é porque eles sabem que eles vão encontrar amor. Serão acolhidos, sabendo que eles não são perfeitos e tudo mais, mas serão acolhidos também. Então, a gente acolhe, mas não concorda com tudo. É isso que a gente tem que entender. Isso aí. Muito obrigado, então, doutora Rosinei. Eu quero deixar a última palavra para você. Pai, mãe, ame seu filho. Não entrega seu filho para ninguém, não. Se você não consegue ter uma grande afetividade, mostra interesse por ele. Dá um abraço no seu filho. Quebra essa barreira, né, doutora Rosinei? Às vezes, o pai tem aquela dificuldade. Dá aquele abraço no seu filho. Quando você erra, não, errou, pede perdão. A criança vai entender, o filho, o adolescente, até o adulto, né, todos vão entender que os pais também não são perfeitos. Os pais também vieram. É, nós pais também já fomos crianças, adolescentes, jovens, né? Exatamente. Então, nós passamos de forma diferente, mas nós também tivemos essas nossas dificuldades com os nossos pais. Mas nós precisamos de entender, né, mostrar que nós estamos aí para crescer junto com os nossos filhos. É isso aí. Eu gostaria de fazer uma pequena oração com você, pai, mãe, para você, filho, que não tem o pai e a mãe perto de vocês, que realmente quando Deus fala amar o próximo como a si mesmo, quando Ele fala que todos os mandamentos estão resumindo nisto, é porque Deus sabia o que estava fazendo. Realmente, o amor é a essência de Deus. E o amor educa, o amor traz limite, o amor traz consideração, traz pessoas sadias, traz vidas felizes, o amor é a base de tudo. E eu quero profetizar através da TVJet, o amor de Deus na sua casa, o amor de você, pai, o amor entre o marido e a mulher, o amor é eros, o amor ágape, que é o amor de Deus, e o amor filiel, que é o amor do pai para o filho. Que você tenha essas três manifestações do amor dentro da sua família. Senhor, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo esteja invadindo os lares agora, o Espírito Santo que nos ama com a peculiaridade, tão gostosa, tão nítida, e nos ensina os caminhos de Deus. Eu gostaria de pedir que o Espírito Santo esteja abençoando essas famílias, esses filhos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Últimas considerações, a psicóloga, muito obrigado, mas, doutora Rosinei, últimas considerações, nós encerramos o Ciência e Fé. É só lembrar mesmo que nós não somos perfeitos, nós como pais não somos perfeitos, mas nosso Pai Celestial Ele é perfeito, nós precisamos pedir sabedoria e amor Ele anda junto com o limite. TV Jet, o canal da palavra, o canal que traz a palavra de Deus para você. Silvério Pérez, Ciência e Fé. Paz. Tchau, tchau, tchau.